Seu Edson pedala 20 quilômetros todos os dias, sempre na ciclovia e com toda a segurança. Sempre eu trago a água, porque é importante hidratar, ainda mais com esse clima seco, né? E precaver dos acidentes, né? O capacete, a luva para não doer a mão. E sempre dando prioridade para a ciclovia? E antes da ciclovia, não misturado com o trânsito. Goiânia tem cerca de 80 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas. A Prefeitura, assim como a Record TV Goiás, tem um mesmo objetivo, incentivar o uso das magrelas como meio de transporte. Existe realmente um número muito expressivo já de pessoas hoje usando a bicicleta como esporte. Mas o trabalhador, nós ainda não temos esse número com muita expressão. E nós precisamos de ter, porque isso vai ajudar muito a cidade, inclusive diminuindo a poluição. Então, tanto a poluição sonora pelos veículos, como a poluição de gases que os veículos estão emitindo. Porque a partir do momento que a pessoa deixa de usar o veículo e usa a bicicleta, a cidade ganha nesse aspecto. E o cidadão ganha também no aspecto da saúde. E quem anda de bicicleta sabe que qualquer quedinha pode fazer no estrago. Por isso, o equipamento de segurança é, sim, indispensável. A gente tem capacete, tem luva aqui, olha só. Tem um colete para quem faz um esporte mais radical. O Fernando trabalha há anos nessa área, né, Fernando? Não tem como. Tem que se equipar ali para poder fazer aquele pedal seguro, né? É isso aí. Se você equipar, você vai ter uma garantia que você, caso aconteça algum acidente, você não sofreu nenhum dano, você entendeu? São vários equipamentos. É, desde luva, desde capacete, desde colete, como esse aqui, refletivo, você que usa a bicicleta como meio de transporte. Refletivo, cores vivas, capacete, óculos, se for à noite, óculos transparentes, que os mosquitos, a poeira dos carros não te prejudiquem, entendeu? A manutenção também tem que estar em dia. Principalmente os freios, tem que estar sempre em dias, atualizado, para que você não ocorra uma brusca frenagem e, de repente, o freio não te atender. O Bora de Bike é, nesse domingo, no Parque Campininha das Flores, em Campinas. E, desta vez, é ainda mais especial. Vai comemorar os 85 anos de Goiânia. O percurso é de 11 quilômetros e é para toda a família participar. As inscrições são gratuitas e os primeiros mil inscritos ganham um kit com camiseta, mochila e squeeze. Uma programação boa é essa da Record, que orienta os motoristas, tanto os motoristas quanto os ciclistas, a pedalar em seu devido lugar e incentiva a prática de esporte. E aí